A sociedade que está com isso. A sensação agora é de emoção cumprida, de alegria. Como é que a sensação existe? Uma paz está com o seu trabalho. Uma paz está com o seu trabalho. Já tem muita coisa que você fez. E com certeza a gente vai conseguir ainda, certo, analisar alguns projetos. Inclusive, trazendo uma melhoria para dentro da área da companhia. De forma que a gente possa, inclusive, trazer a nossa comunidade para mais perto da Polícia Militar. E hoje a companhia se torna um cartão porchal em uma das avenidas mais importantes da cidade. Um prédio novo, bonito, agradável. E que faça o acesso para a nossa comunidade. Obrigado. Bom, eu queria aproveitar o senhor hoje, como afetão, recebendo esse tanto de comandante da região. Como é que sente o coração em agregar todos esses valores? Bom, hoje o meu coração está em festa. Hoje eu estou muito satisfeito, muito feliz. Agradecendo a Deus tudo que a gente conseguiu realizar até o presente momento. E pedindo a Deus mais força e mais motivação para que a gente consiga realizar muito mais. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom, não. E aí, Jorge, o mandamento é tudo. Do conjunto e do Polícia. Chegada aí do Coronel Brandão. Aí o comandante da Polícia hoje, aqui presente da imprensa. E agregando aí, como já foi dito, o Coronel do Sul. O Major Silvio Nunes falando aí de todos os comandantes da região. De Mucuri, de Medeiros Neto, de Caravelas, de Prado. E também de Teixeira de Freitas. Falar também aqui, de toda a região, também de Itamarajú. E aí, gente.